O que é o ser humano? O que é o ser humano? Ação Efeito Diversidade de criação, produção, difusão e arte Arte Expressão múltipla de ideias Ideia Conhecimento, experiência, valores, imaginação e expressão de sentidos Sentido Maneira de considerar Modo de compreender Ponto de vista Vista O sentido da visão e da percepção pelo olhar sobre si mesmo, a natureza, o mundo, os seres humanos Diversidade de criação e expressão A cultura brasileira é a representação da diversidade e da alegria do seu povo É também uma fonte inesgotável de desenvolvimento social e econômico Esta visão moldou o pensamento do sistema CNI O envolvimento e o investimento em cultura brasileira é um dos caminhos que a Confederação Nacional da Indústria, por intermédio do SESI, encontrou para estimular a produção, não apenas a industrial, mas também a da arte brasileira A CNI e o SESI sabem que investimento em cultura também gera trabalho, empregos e renda O crescimento do Brasil está nas mãos de cada trabalhador e trabalhadora Tato Sentido pelo qual temos o conhecimento da forma, temperatura, consistência e peso dos objetos A cultura é como tocar o espelho e sentir o outro igual De súbito, o sujeito quer seu espaço único Parte para a experimentação de uma nova cultura Com o gosto de fruta madura Gosto Um dos sentidos O que desfruta o sabor Para o SESI, braço social da indústria, o desenvolvimento do ser humano por meio da cultura tem um gosto mais que especial É o acesso a serviços de educação, saúde, lazer e as múltiplas experiências culturais Especialmente a arte, que tornam possíveis o fortalecimento da cidadania e da qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros O SESI está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal E em cada ponto do país, é possível destacar mostras, festivais e grupos de diversas manifestações culturais Que desenvolvem projetos especiais em empresas, nas comunidades e até em canteiros de obras Promover a cultura é fortalecer a indústria e possibilitar a transformação dos sujeitos em cidadãos Gerando empregos, renda e desenvolvimento da nação Cheiro Aroma Odor Perfume Perfume Produto fabricado com odores de madeira, frutas e flores Muitas vezes cultivadas O perfume, como cultura, é fonte de lembrança e inspiração Nariz Um perito nato do sentido Assim como o perfume se integra ao ser humano pelo nariz A música é sentida por nós, sensivelmente, pelo ouvido Ouvido Órgão e sentido da audição Percepção dos sons Audição Percepção dos sons Som Voz 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 O som que modula o canto Canto Poesia lírica Poesia Conjunto das obras em verso, escritas numa língua 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 Expressão usada numa vasta área como fala comum ou comercial entre povos Povo Sociedade composta de diversos grupos locais Ocupando território delimitado E conscientes da semelhança e diversidade existentes entre seus membros e grupos culturais Cultura Todo mundo tem a sua